Música Quando iniciamos o programa de desenvolvimento de líderes na empresa, nós percebemos uma carência muito grande profissional que as próprias universidades, o mercado de trabalho regional não conseguia entregar os profissionais num modelo para uma empresa de alto desempenho. Nós entendemos que é extremamente importante as empresas investirem na formação dos colaboradores e líderes. Isso, para nós, traz um resultado, tem trazido nesses seis meses um salto muito grande. A Capit, ela tem contribuído demais. Primeiro, para nos ajudar a entender o que realmente é valor dentro da nossa empresa. E o valor dentro da nossa organização ficou muito claro que ele é muito além do capital. Que uma vez que valorizamos as pessoas, o capital, ele vem como consequência. Mesmo os gerentes aqui que já tinham anos na parte gerencial e experiências em empresas de porte, de multinacionais, grandes multinacionais, viram a parte prática do negócio. O como trazer essa parte prática para dentro de casa e conseguir colher os resultados a curto prazo. Então, a Capit, em um trabalho de um tempo extremamente curto, de seis meses, conseguiu, desde o primeiro módulo, fazer com que a conversa dos cafés, do corredor, as conversas dos departamentos passassem a ser Poxa, autoliderança, como eu vou ser não frágil, como eu vou ser um profissional melhor, como eu tenho que agir. Os grandes pontos que se destacam foi conseguir elencar de uma forma clara e objetiva as necessidades da empresa, conseguir fazer um trabalho pré-working que foi essencial para a preparação da equipe na participação do programa de desenvolvimento de líderes, para que, no momento do módulo em si, a equipe já estivesse a par da discussão, tivesse conhecimento para poder participar dessa discussão de uma forma mais madura, de uma forma mais avançada. O atendimento diferenciado, a questão personalizada, o entender a essência das necessidades da empresa e conseguir traduzir aquilo numa proposta de trabalho que trouxesse confiabilidade e segurança para nós foi muito importante. Essa foi a primeira parte do processo. A segunda parte foi o levantamento no mercado de trabalhos realizados. E aí, quando procuramos no nosso networking, pessoas que estão à frente de empresas que tiveram a oportunidade de contratar o trabalho da CAPT, o resultado foi surpreendente, porque uma palavra que encontramos em todos é foi um divisor de águas dentro da empresa. E vejo que nós conseguimos hoje fazer parte desse grupo, porque podemos dizer que realmente o trabalho foi um divisor de águas dentro da GlobalSat. CAPT Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br Acesse caputconsultoria.com.br